Olá, pessoal! Hoje eu vou dar uma dica aqui pra vocês de lugar pra visitar, caso vocês estejam vindo aqui pra Phoenix. Essa é a Livraria Pública de Phoenix, ela é chamada Burton Bar Central Library e ela fica em Downtown, que seria a região central. Eu vou deixar o link pra vocês, vocês podem dar uma olhadinha, como eu sempre falo aqui, tá bom? Essa área que eu tô mostrando pra vocês agora é a área do estacionamento. O estacionamento é gratuito e olha que legal essas placas que estão em cima dos carros, né? Elas são placas solares e o que eu vou mostrar pra vocês agora é essas máquinas, elas são usadas pra carregar os carros. Então, se de repente você tá na cidade e alugou um carro híbrido ou um carro elétrico, você pode carregar o seu carro nessas maquininhas aqui. Em alguns lugares da cidade é gratuito pra você carregar o carro, né? Caso o seu carro seja elétrico, é gratuito. Mas aqui na Livraria, gente, a gente tentou... Aí tem até a plaquinha Charging Station, que é estação pra carregar o seu carro. E a gente tentou ver se era gratuito, assim como em outros lugares, né? Da cidade, mas aqui você tem que pagar. Então, você tem que escanear o QR Code, tudo certinho, colocar os dados no seu cartão e carregar. Então, é muito prático, né? Você deixar o carro carregando lá fora enquanto você tá na Livraria. E é muito legal. A gente colocou aí pra vocês verem o conector. A gente não chegou a carregar, até porque o nosso carro já estava carregado e a gente ainda tinha energia suficiente pra voltar pra casa. Mas a gente conectou pra vocês verem como que é. Logo na entrada da biblioteca, você acha essa caixa grande, que é onde você faz a doação de livros. Então, se você tem livro pra doar alguma coisa, você só coloca dentro daquela caixa. E eles usam, né? Eles colocam à disposição na Livraria. Essa é a entrada, tá, gente? Da Livraria, muito legal. Eles têm várias coisas legais. Mas, do lado direito da entrada, eles têm vários calendários ali com informações das atividades que tem na Livraria. Pra visitar a Livraria, gente, não precisa ter o cartão, tá? O cartão da Livraria, você pode entrar, ler os livros e fazer tudo certinho, que tá tudo certo. Você só precisa do cartão da biblioteca se for retirar algum material, livro, DVD, essas coisas, tá? E, nesse caso, tem que ser residente da cidade. Mas isso não impede, né, de turista vir aqui conhecer, ler os livros, porque é muito legal. Aí, nesse cartaz, mostra exatamente uma das atividades que eles fazem com as crianças, que é contar a história. Olha que legal. Já na entrada, tem esse elevador, gente. Esse elevador, ele é de alta velocidade. Ele é bem rápido, assim. Dá até uma impressão, assim, estranha quando você vai pela primeira vez. Mas ele é super seguro e muito legal. A escada, né? O elevador pra você subir pros outros andares. Aqui, gente, é uma área muito legal se você tá viajando aqui pra Phoenix com criança. Porque eles incentivam muito aqui as crianças a lerem. Então, a leitura é uma atividade que eles tentam, né, trazer pras crianças, assim, na comunidade. E é muito bacana. Então, se você tá viajando pra cá, você pode entrar na livraria. Não precisa de nenhuma credencial de cartão. Você entra direto e no primeiro andar, você já vai... No andar térreo, você já vai encontrar essa área exclusiva pra crianças, tá, gente? Se vocês olharem bem, é uma área, assim, bem colorida. Eles têm diversas coisinhas educacionais por toda essa área. E é muito legal. É muito legal mesmo que as crianças, elas ficam muito, assim, entretidas com as brincadeiras, né? E tem as letrinhas do alfabeto, tem os números. Olha só que legal. As crianças, elas pegam os livros e sentam pra ler com os pais, né? Às vezes, quando a criança é muito pequenininha, os pais que lêem pra elas. E aí, eu só mostrando pra vocês uma das áreas, né? Com toda essa parte educativa e os livrinhos ali no chão. Esse é um ônibus, gente, todo feito de madeira. E ele é muito legal. As crianças podem brincar, né? Com as coisinhas de fora ali. Tem as rodas e tem informações bem educativas. E as crianças podem ir também dentro desse ônibus. Tem o banquinho atrás, na frente, né? O volante. Essa é uma outra área também. Com mesinhas, né? Ali com os livros do lado. Tem bastante prateleiras, assim, com livros infantis. Aí, gente, de novo, a área do ônibus que eu falei pra vocês. Tem o volantinho ali dentro, né? Tem várias informações. Os banquinhos pras crianças sentarem, né? Aproveitar ali essa área. Olha, gente, os livrinhos já todos bagunçadinhos. Que as crianças pegam mesmo e leem. É muito bacana. E o legal, gente, é que se vocês vierem no final de semana, no sábado, é o dia que eles contam histórias pras crianças. Eu vou deixar o link. Se eu não me engano, gente, começa às 9 horas. Ou 9 e 15. Eu vou deixar o link pra vocês verem. Então, as crianças chegam. Tem as crianças de várias idades. E tem uma pessoa responsável, né? Por contar história, cantar musiquinhas e tudo mais. As crianças, elas ficam numa outra área, né? Pra fazer essa atividade. Vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês onde que fica essa área. Aí, mais os livros. E aí, meu pequenininho. Ele adora essa área. A gente sempre vinha aqui desde quando ele era pequenininho. Ele nem andava, mas ele ficava numa arinha e pegava os livrinhos, tudo. E agora que ele cresceu, tá muito mais legal porque ele já anda. Ele gosta de explorar. Ele pega os livrinhos. Brinca com a parte lá mais educativa. Os brinquedos de madeira. E é muito legal. Aí, gente, uma visão geral aí do lugar, né? Tem as prateleiras ali coloridinhas. Tem toda aquela área ali de livros do lado também. Muita informação. Muita coisa legal. Principalmente pra quem gosta de ler. Essa área que eu falei pra vocês. Onde acontece a contação de histórias, né? Então, as crianças, elas sentam ali. E tem a pessoa, né? O funcionário da biblioteca que conta a história. Canta a música, né? E interage com as crianças. Então, elas sentam tudo nessa arinha ali. Na verdade, gente, quando não tá muito calor aqui em Phoenix. Quando não é verão quente, as crianças sentam num jardim lá fora. Mas agora já tá muito calor. Então, essa é a área que as crianças ficam, né? Essa é a área que eu falei do jardim. Onde as crianças sentam, né? Pra contar histórias. Pra ouvir as histórias. Mas como tá muito calor já, elas ficam lá dentro, né? É um jardim muito legalzinho. E a gente vem aos sábados, assim, quando a gente tem um tempinho. Eu trabalho aos sábados atualmente. Então, não são todos os sábados que eu posso vir. Mas a gente sempre, quando tem um tempinho, a gente procura vir sim. Participar da contação de histórias e tudo mais. Tem dias da semana também que eles fazem essa atividade, né? De contar histórias pras crianças. Então, se você tá vindo... Pretende ir na biblioteca um dia de semana. Dá uma olhadinha na programação. Vou deixar o link pra vocês. E vê, né? Se eles têm algum horário que seja mais legal. Que vocês consigam ir, né? Na biblioteca e acompanhar tudo direitinho. Essa é ainda a área, né? Das crianças no andar térreo. Então, você tem vídeos ali. Essa é uma área que tem... A área ali que tem os livros, né? Muitos livros. A área que tem os vídeos pras crianças também. Que eu tô mostrando pra vocês, né? Também a área das crianças no andar térreo. Essa é uma área que tem as mesinhas coloridas ali. É bem legal. Se vocês olharem do lado ali, tem um atendente normalmente que... É... Impressa, às vezes, desenhos. Impressa não. Dá os desenhos pras crianças pintarem. Gigi cera. As crianças sentam ali. Fazem as atividades disponíveis e tudo mais. É muito legal. Aí, meu pequenininho brincando no ônibus. Essa é uma das atividades que eu falei, gente. Que é gratuito. Fica ali um livrinho que fala sobre a água em Phoenix. E tem várias atividades. Eu sempre pego esse livrinho pro meu livro. Pra quando ele estiver mais velho. E aqui também, gente. Olha os programas que eles oferecem aqui. É um preparatório para o prézinho. Que é muito legal. Então, antes de ir pro prézinho, eles fazem um preparatório pras crianças, assim, de algumas semanas. Para as crianças irem preparadas para o prézinho. Olha que legal, gente. A mesinha. Ela tem todas as letras, né? Do alfabeto. E cada coisinha que está dentro ali daquele vidrinho representa, por exemplo, a letra P. Representa ali o que está dentro do vidrinho, né? K, que é de Ki. Então, tem uma chave ali dentro. Bem educativo, gente. É muito bacana. Essas mesinhas são muito legais. Até eu estava tentando adivinhar, né? O que começa com o Ema? E eu olhava assim. Ah, é isso. E é muito bacana. Olha os insetinhos. As crianças põem os olhos ali dentro. E elas são capazes de ver como os animais vêm, né? Na vida real. E olha o meu filho brincando. Ele adorou essa atividadezinha. Que a gente coloca... Tem as polinhas ali. A gente joga. E ele ficava pegando toda hora. As pecinhas. E é legal que tudo é feito de madeira, assim. É tudo bem colorido. É muito bonito, assim. De muita qualidade. E as crianças adoram. Nos finais de semana, tem muita criança, assim, que vem. Os pais trazem. É muito legal esse incentivo, né? E daí, essa é uma das paredes lá. Que tem todas as atividades para as crianças, né? Que a livraria oferece. Então, tem ali a hora da história. Tem o estúdio de criatividade. Ah, tinha até bingo, gente. É muito bacana. É muita coisa legal para as famílias. Essa é uma área ainda no térreo, né? Que tem os computadores ali. Então, o pessoal senta ali. E se você quer fazer alguma coisa ali. Já tem um espaço específico para isso ali. Ali também, próximo da área das crianças ali. Olha que legal essa visão, gente. O vidro é azul e a gente vê do lado de fora da livraria ali. Tem um jardim atrás, uns prédios, uma ponte. E, gente, olha que bacana. Eles também oferecem curso de programação para crianças. É muito legal. Já incentivando, né? A aprender programação. E a visão, né? Do elevador. Ainda do andar térreo. Olha que legal, gente. Esse Culture Pass, você consegue... Se você pegar um desses cartõezinhos, você consegue ir de forma gratuita para lugares turísticos aqui em Phoenix. Mas, para isso, precisa ter o cartão da livraria, né, gente? E para isso, precisa residir aqui. Mas é basicamente pegar um daqueles cartões para um lugar que você quer ir e sai gratuito os ingressos. É muito legal. Tem vários ingressos para museus, várias coisas educacionais, assim, lugares legais que vale a pena. Essa área ainda, gente, é a área da biblioteca, né? Então, você tem os livros ali e tem a parte central também, que é muito legal. E eles têm DVDs também, gente. Olha que legal. Eu achei essa série que eu amo, que se chama Silicon Valley. Que conta a história, né, da galera da tecnologia da informação que trabalha nessa área. E eles tentam abrir uma empresa, né? E eles estão nessa... em Silicon Valley, né, na Califórnia. E é muito engraçado, gente. Eu dou muita risada. Eu fiquei só triste porque eu assisti pela Amazon e eu tive que pagar. Então, quando eu vi aí na livraria, eu lembrei. Eu falei, putz, esqueci de ver na livraria, né? E estava aí, ó, disponível. Mas, como eu falei, para pegar esses materiais, precisa ter o cartão, né? Da livraria. Mas você pode olhar tudo e os livros você pode ler. Pode sentar nas mesinhas. Tem várias mesinhas. Então, tranquilo para fazer outras coisas, tá, gente? Olha aí, gente. Já estou dando várias dicas aí de DVD para vocês. Tem essa aqui, essa série que eu adoro também, que se chama Homeland. E é uma série premiada até. Eles tinham, aí eu estava olhando, eles tinham várias temporadas. Inclusive, eu peguei algumas temporadas e levei para casa, porque eu não tinha terminado de assistir essa série. E agora, eu já vou começar a assistir já, em breve. Peguei outras séries também para assistir. Peguei Big Bang Theory, que eu achei também. Na verdade, foi o meu marido que achou essa outra. A gente está assistindo e vale muito a pena também, para quem não assistiu. É muito bacana. E aí, toda essa área de DVD, gente, olha quanta coisa. Eles têm muitas séries britânicas também. E tem muita gente aqui nos Estados Unidos que gosta, né? Dessas séries inglesas. Então, você acha bastante ali. Olha, gente, a fonte ali tem essa área, né? De água. E a gente está dentro do elevadorzinho aí. E dá para ver essa parte, que é bem legal assim. Agora, o elevador está subindo, gente. É de alta velocidade. Então, ele vai subindo assim. É bem legal você ver como funciona de perto assim. Aí, você vai subindo, né? Primeiro, segundo. Olha as esculturas coloridas ali. Bem bonitas. Você vê bastante, assim, coisa artística, né? E daí, a gente estava subindo para os outros andares, né? Aí, você vê. Tem cinco andares. Cada andar tem as coisas que você pode fazer. Essa é a visão, gente, do último andar. Do quinto andar. Olha lá as placas solares, o estacionamento. E esse é o lado do prédio que eu filmei lá no comecinho. E você vê, você tem toda essa visão, assim, para fora. É bem legal de ver, assim. Tem as árvores, né? Você vê o horizonte. Como aqui, Phoenix é uma cidade, assim, flat, que eles falam, né? Que seria reta, né? Olha lá, você vê as montanhas ali do lado direito, né? Tudo reto, assim. Então, você tem uma visão meio que privilegiada ali dessa parte ali. De downtown ou a parte central, né? E a parte do estacionamentinho ali ainda. E a parte de carregar os carros ali na parte esquerda. Do lado esquerdo, que eu mostrei para vocês anteriormente. Logo que você olha, assim, depois que você olha pela janela, você encontra esse corredor, né? Que é um dos corredores da biblioteca. Aí você vai andando vários corredores, muitos livros. O pessoal senta ali no meio para ler. Para isso, como eu falei, você não precisa ter o cartão da livraria, tá, gente? Você pode vir como turista e ler o livro que você quiser. Se você estiver aqui vários dias e gostar muito de ler, assim, vem, vá todos os dias lá, leia. Porque é muito legal. Gente, uma área que eu amo, que é a área de culinária ali, né? De gastronomia. Tem muitos livros, gente, de vários tipos de cozinha, carnes, sobremesas. Eu levei um para casa uma vez, que era de comida sul-americanas. Então, não tinha somente comida brasileira, mas tinha comida do Chile, da Argentina. Muito legal. Ai, yummy, yummy shrimp. Aqui seria camarão. Muitos livros, gente. Eu sempre levo um para casa para tentar fazer alguma coisa nova. Dessa vez, eu fiquei tanto tempo escolhendo, que eu acabei não escolhendo nada. E acabei indo ver outras coisas pela biblioteca. Porque é a vontade, gente, de pegar todos esses livros e fazer tudo o que está ali. Depois de ver toda essa parte de culinária, gente, a gente foi embora. A gente passou uma manhã inteira lá. Essa é uma escultura que tem bem na entrada, assim, da biblioteca. E vale muito a pena, gente. Então, se você está vindo para a Phoenix aqui como turista, venha visitar, tá? Você pode entrar, olhar tudo, como eu falei. Tem uma área legal para crianças. Se você está vindo sem criança, também vale a pena. Você pode ler lá os livros que você gosta. E é muito legal, gente. Essa é a minha dica por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E obrigado por assistirem. Um beijão. Um beijão.